Vamos fechar a janela, bom? Eu e os meus colegas da minha geração, não é? Vivemos uma época terrível, vivemos uma época da censura. E, portanto, éramos, enfim, éramos obrigados a, de certo modo, a representar, por vezes, peças que não tinham um grande interesse, porque aquilo com que nós, ou qualquer ator, ou qualquer atriz sonhava, muitas vezes não podia ser representado. Depois que terminou a censura, sentiu essa noção de peças que gostaria de ter feito e que poderia ter feito e que não fez? Sim, houve coisas que eu também já não podia fazer nessa altura. Já não tinha nada para fazer. Portanto, eu sinto-me profundamente roubada, eu e toda a minha geração. Mas, pronto, de qualquer maneira, eu não tenho, seria uma grande ingratidão da minha parte poder pensar que eu não tive, apesar disso, uma carreira bastante boa. O que me escapa é o que eu não consigo representar melhor. Isso é o que me escapa. A minha luta é melhorar, 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 melhorar. A minha luta é essa mesmo. E nunca, nunca fico contente. Fico sempre, fico sempre de pé atrás, sabe? Sempre. É como o meu trabalho na televisão. De uma maneira geral, eu arranjo os pretextos para ir até à cozinha. Porque não gosto, é, porque eu não gosto de me ver. De uma maneira geral, eu não gosto de me ver. É muito raro eu gostar de me ver. Houve épocas muito piores para o teatro, muito piores do que esta. E nós conseguimos sobreviver e é o que vai acontecer. Nós temos bom teatro, temos grandes atores, temos um teatro tão bom como se faz lá fora. E as pessoas têm que começar a pensar nisso, têm que começar a dizer isso dez vezes por dia para se convencerem de que é verdade. Porque é verdade. Porque nós, quando vamos lá fora, verificamos que somos efetivamente bons. E fazemos grandes espetáculos. E temos grandes ensinadores e temos grandes atores. E é preciso, de uma vez para sempre, meter isso na cabeça. E deixarmos de ser o pobrezinho que temos aqui, enfim, que fazemos umas coisas, mas que é pouco, que é assim, assim. Não, não é pouco, nem é assim, assim. São grandes encenações que fazemos e fazemos um bom teatro. A minha saúde não tem estado muito brilhante. Enfim, eu ultimamente tive que fazer uma intervenção. O que tornou as coisas, tornaram as coisas mais complicadas e que faz com que eu esteja mais tempo em casa a descansar. E, de qualquer modo, tenho muita satisfação em estar aqui, em ser dirigida por ele, em ter estes colegas lindíssimos, em saber perfeitamente que a Manuela vai interpretar maravilhosamente este papel. Eu sempre tive uma voz que resistiu durante muitos anos a muito, muito trabalho. Mas aqui nada se podia fazer. Eu lembro-me que o médico me operou, o fez com muita tristeza, porque ele sabia que eu ia ter problemas para voltar a poder falar e a ter voz. Em senadores, gente de teatro, como eram os meus pais, e os meus avós, decidi que era a altura de passar o testemunho e de ver continuado o sonho do teatro pela minha neta, Lídia. Um testemunho que passo orgulhosamente e que quis ver registrado pelo cinema e achei que não podia existir melhor lugar de memória. Porque é assim que eu sou. Porque é assim que eu quero que guardem uma memória de mim. Por fim, agradeço a todos que acreditaram ou que acreditaram nesta carta a uma jovem atriz. e a todos que apoiaram o projeto. E ao Tiago por ter filmado este lugar de memória. de memória. E ao Tiago E ao Tiago de memória. E ao Tiago de memória. de memória. Obrigado.